4 Se tá pensando em boa Tá na direção de minha mãe, eu quero Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Bonito Serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou livrindo em nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Bonito Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe, voar Voar, voar Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar, voar E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou livrindo em nuvens de céu No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Se tá pensando em voar Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe, voa Voar, voar Voar, voar Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar, voar E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou livrindo em nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Mais adiante vai Sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois pombinhos de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Acabou Ando devagar porque já tive pés Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De tudo por você Nada é seu Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a buqueada Eu vou tocando-se Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada seis de carrega Com o ser capaz De ser feliz O que eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada seis de carrega o tom De ser capaz De ser feliz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o seu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento só e sufridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer Da surva eu reconheço Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Agora sou um vento só e sufridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado, sou lembrança do passado Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva Da surva eu reconheço, eu me derreto Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu arrependo a porta em forma de estudo Eu roubo, eu me der tropa Agora sou o vento só e escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra, onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver dotar dessa fonte Sol do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra, onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sol das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver dotar dessa fonte Sol do seio de minas, desse estado um diamante As vezes sou farda As vezes faz Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Eu tô com saudade Da nossa amizade Do tempo em que a gente Amava se ver Eu não sou palavra Eu não sou poema Sou uma pequena A se arrepender As vezes sou dia As vezes sou nada Hoje lá de uma caída Choro pela madrugada Choro pela madrugada Às vezes sou farda Às vezes faísca Tô ligada na tomada Uma noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não resistir E essa amada então ficar eternamente aqui Tô de volta A imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor É saudade me seguir pra sempre aonde eu vou Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor As vezes sou um dia As vezes sou nada Hoje lá de uma caída Choro pela madrugada Às vezes sou farda Às vezes faísca Tô ligada na tomada Uma noite mal dormida Se o teu amor for frágil e não resistir E essa amada então ficar eternamente aqui Tô de volta A imensidão de um mar que é feito de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E essa saudade me seguir pra sempre aonde eu vou Fica claro que tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim, ouça o som Prove o sabor que tem o meu amor Cola em mim a tua cor Eu te quero sim, Senhor Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Pra que falar, se você não quer me ouvir Fugir agora não, eu vou chorar Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu, o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor É a imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abre Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a imensidão Quando a chuva passa Quando o vento dobe Abraça a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o meu amor E o meu amor É a imensidão É a imensidão É a imensidão Muito obrigada Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Peços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Peços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Se eu canto pra você Pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser E prolongar essa dor E prolongar essa dor Impostou O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você É melhor você Não me procurar Pra que tentar Disfarçar o que É Se eu já conheço A tua intenção Eu não sou burra Pra ser uma amante qualquer Vida somente Uma noite de amor Já descobri Já descobri Por que você Se foi Total motivo Pra você Deixar Um dia Você se apaixonou Mas sei que não aprendeu A me amar Me diz agora Pra que conversar Se foi você Que me abandonou Me liga aqui Tenta me consolar E na verdade Sei que será melhor Pra gente não se falar Não adianta insistir Em brigar E prolongar essa dor No som O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você Não me procurar Pra que tentar Disfarçar o que quer Se já conheço A tua intenção Eu não sou burra Pra ser Uma amante qualquer Vida somente Uma noite de amor Já descobri Por que você Se foi O tal motivo Pra você Deixar Um dia Você se apaixonou Mas sei que não aprendeu A me amar Me diz agora Pra que conversar Se foi você Quem me abandonou Se foi você Me liga aqui Tenta me consolar E na verdade Sei que será melhor A gente não se falar E não vale a pena Ficar me liga em mim A nossa história A nossa história Já virou passado Já descobri Por que você Se foi O tal motivo Pra você Deixar Um dia Um dia Você se apaixonou Um dia Você se apaixonou Se falar